A acusação, obtida pelo Fantástico, faz parte de um depoimento coletado nas investigações do assassinato do pastor Anderson do Carmo, do qual Flor Delis é suspeita de ter sido o mandante. Uma testemunha se lembra que em determinada época, os familiares, receberam a visita de pastores pentecostais estrangeiros. . . . O declarante lembra que, como forma de recepção para os tais pastores, uma das filhas, foi oferecida sexualmente para os mesmos, também foram relatadas encontros em casas de swing e a permissão de Flor Delis para que Anderson tivesse relações sexuais com uma das filhas afetivas, que, apesar de não gostar da situação, obedecia à mãe. . . . . Uma completa dissociação entre a imagem construída e as práticas do grupo familiar, diz a denúncia. . . . . Anderson controlava as finanças do Ministério Evangélico criado pela deputada, o que, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, motivou a pastora a planejar seu assassinato. As primeiras tentativas datam de meados de 2018, quando ela teria colocado arsênico na comida do marido. . . . . . No dia 16 de junho de 2019, Anderson foi alvejado por diversos tiros na garagem de casa, no que inicialmente, suspeitou-se ser uma tentativa de assalto. Contudo, o avançar das investigações mostrou que diversas pessoas da família estavam por trás do crime. Continua após a publicidade até o momento, 11 pessoas, incluindo Flor Delis, foram denunciadas pelo MPRJ e 9 foram presas. Por ter imunidade parlamentar, a pastora segue em liberdade, mas responderá pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. Além disso, responderá por tentativa de homicídio pelo fato de ter envenenado Anderson. Let's blockades. Oui?